Fala minha gente linda, fala minha gente abençoada, mais uma vez aqui com vocês o amigo de sempre Edvaldo Pereira, eu espero que esse vídeo encontre vocês bem, viu, na santa paz do Senhor Jesus Cristo, viu minha gente Pessoal, vou direto para o assunto, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma colheita abençoada aqui na roça Colheita de que Edvaldo? Pessoal, sempre no sítio a gente tem plantio e tem colheita, né Então, determinados frutos, se você não colhe logo eles acabam apodrecendo, então se perdendo, né Então a gente vai colher hoje jabuticaba, a gente vai colher acerola, vai tirar mamão, o que tiver por aqui Essa é a parte 1, né, dessa colheita, depois a gente vai colher mais, além da horta, ok minha gente Mas é esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem, acompanhem aí dessa colheita abençoada aqui na roça Viu minha gente? Vem para o sítio meu povo, obrigada a você que se inscreve no canal, que deixa o joinha, que compartilha Obrigada minha gente, obrigada pelo carinho, vamos para o vídeo E aí pessoal, chegando aqui no pé de acerola, já está caindo, né, como vocês estão vendo Essas daqui eu vou aproveitar para tirar uma semente, né, para plantar os pés Mas veja como está carregado, ó, que maravilha, ó Peça de acerola aqui que eu pudei Então vou aproveitar, né, porque aí a gente congela, a gente faz polpa, né A gente faz açúcar, não é isso meu povo? Deixa eu mostrar por aqui, ó Que maravilha, ó A gente vai estar colhendo agora Essa acerola E vou estar mostrando Para vocês, meu povo Olha para esse galho aqui como está, ó Que maravilha, ó Cheinho Esse está aí, minha gente Vamos colher Que maravilha, né Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vai dar pra beber bastante suco, né? Tomar bastante suco. Então vou levar pra processar no liquidificador. Tá colocando uns potinhos e... congelando, né, minha gente? Pra gente usar, pra gente chegar aqui usar. É isso daí, meu povo. Tchau. 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 Tchau, minha gente. Agora a gente vai colher ali uns jabuticaba, que o pé já tem, já botou bastante. A gente já chupou, os pássaros já chuparam, tá caindo. E agora a gente vai lá, né? Colher também pra gente. E só mostrando esse dia lindo, abençoado aqui pra vocês, ok? O pé de jabuticaba fica logo aqui e a gente vai pra lá agora. É, pessoal, chegando, né? No nosso pé de jabuticaba. Pra vocês verem como tem, ó. Bastante. Coisa linda, né? Aqui em cima. A gente vai colher bastante jabuticaba. Já caiu bastante pelo chão, tá bem? Mas veja como tá o tronco aqui, ó. Que maravilha, né, minha gente? Ué. Que benção. Vamos colher, né? O jabuticaba. Tem bastante e a gente precisa aproveitar, né? Porque o jabuticaba, ele é uma fruta muito perecível, né? Ele é safra rápida. Então, se você não colhe, ele acaba estragando, né? Então, vamos colher porque aí a gente faz receita, né? A gente faz um bom suco com ele. A gente faz um bom vinho também, né? Um licor de jabuticaba. A gente come ela, chupa in natura. E é isso aí, né, minha gente? Aqui tá a nossa roça linda, abençoada de macaxeira, batata, de tudo. A gente tem um pouco aqui, mas o nosso foco é aqui. Vamos colher. Então, pessoal, a gente vai começar a colher de baixo pra cima, né? Vamos começar a colher aqui do ponto. Essa maravilha. Eu bati com a cabeça aqui, ai. Então, vamos lá, né? Colhendo aí, ó. Eu bati com a cabeça aqui. 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 O que é isso? 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 O que é isso?